E agora vamos falar sobre carros elétricos. A Mercedes-Benz começa o primeiro teste para o caminhão elétrico pesado. É o Actros. Confere aí. A Mercedes-Benz Trucks está avançando no desenvolvimento de veículos elétricos. A marca iniciou os testes junto aos clientes, com o primeiro caminhão elétrico pesado, o Actros. Dez unidades em duas versões PBT de 18 ou 25 toneladas foram entregues para transportadores, que testarão sua capacidade e eficiência econômica no dia a dia, sob condições reais de uso. No longo prazo, o objetivo é a condução silenciosa e livre de emissões em ambientes urbanos, com caminhões produzidos em série para esta aplicação. Segundo a Mercedes-Benz Trucks, a partir de agora, a ideia é trabalhar em conjunto com os clientes para avançar ainda mais no desenvolvimento do Mercedes-Benz Actros, com o objetivo de torná-lo uma proposta viável, do ponto de vista técnico e comercial, para as operações diárias. Estão sendo repassadas as versões de dois e três eixos de caminhão elétrico pesado Actros, para os clientes. Inicialmente, o foco será no transporte urbano de mercadorias e serviços de entregas. Para este teste, foram selecionados transportadores que trabalham com diferentes aplicações, desde alimentos e materiais de construção, até matérias-primas. Os Actros serão utilizados para operações que serão realizadas por veículos com motor a diesel. Os motoristas dos Actros foram treinados especialmente para trabalhar com os veículos. Os clientes vão testar os modelos por 12 meses. Depois, os caminhões serão repassados a um segundo grupo, para mais 12 meses de uso. A base do caminhão pesado elétrico Mercedes-Benz é fornecida pela estrutura do Actros, porém de forma diferente. A arquitetura do veículo foi configurada especificamente para um sistema de propulsão elétrico, com uma alta proporção de componentes específicos. A base do caminhão pesado elétrico, com uma alta proporção elétrica, 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 com uma alta proporção elétrica. Tchau, tchau.